Olá, tudo bem com você? Quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço de que a volta de Jesus está próxima. Nós vemos sinais todos os dias praticamente nos noticiários, tanto dentro quanto fora da igreja, no mundo cristão, no mundo social, no mundo físico, geológico. Já tivemos terremotos aí este ano, começando o ano, nós tivemos já intensificação de guerras. Aliás, eu quero ler para você aqui um texto de Ellen White, que é bem interessante. Ela diz o seguinte aqui no The Review and Herald, 24 de novembro de 1904. Isso está também no Eventos Finais, página 12. Ela diz assim, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito da guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Quem estuda o livro de Daniel sabe que o capítulo 11 traz um resumo de praticamente tudo que foi visto nos capítulos 2, 7, 8 e 9. E ali no 12, então, nós temos o desfecho, né? Uma recapitulação em detalhes da história da humanidade, dos impérios, mostrando assim que as profecias são precisas, que não há erro quando nós estamos nos referindo às profecias da Bíblia. E o capítulo culmina, os versos 40, ali até o fim do capítulo, com as guerras ali envolvendo o rei do sul, o rei do norte. É um trecho que tem ocupado a atenção de muitos estudiosos da Bíblia, bastante interessante. Aqui no meu canal eu tenho um sermão, uma palestra, só sobre esse trechinho ali do capítulo 11 de Daniel. Convido você a assistir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa ver depois, ok? Bem, o fato é que Erin White diz que nós estamos nos aproximando do fim e que existe um espírito de guerra pairando no ar, no mundo, no planeta, envolvendo o planeta. Eu confesso que, como alguém que viveu a adolescência, lá no tempo da Guerra Fria, para mim é bastante estranho voltar a ouvir coisas como guerra nuclear, bomba atômica, guerra fria. Estamos vendo aí um mundo polarizado, de um lado Estados Unidos, a OTAN, de outro Rússia, China, Irã, ali formando uma coalizão, um bloco. E eu anotei aqui, o que eu me lembrei rapidamente aqui das coisas que eu acompanho na imprensa, de alguns conflitos que estão ocorrendo neste momento e que ocorreram há pouco tempo, né? Por exemplo, quando Nicolás Maduro, lá o ditador da Venezuela, resolveu tomar para si aquela região lá da Guiana Britânica, quase trazendo um conflito aí armado, uma guerra para a América do Sul. Aí a Inglaterra, Estados Unidos também declararam apoio, a Guiana, e a coisa arrefeceu um pouco ali, esfriou, né? Mas, conflitos e rumores de guerras, né? Rússia, Ucrânia, um conflito que se estende já por vários meses e não temos aí nenhuma previsão de que ele possa ter fim, já milhares de vidas ceifadas, muito gasto com armas e gastos militares, como eu disse já em outro vídeo, se todo esse dinheiro que é gasto com mísseis, com equipamentos militares, na manutenção das tropas, fosse utilizado para minimizar a fome no mundo, quanta diferença faria, né? Para desenvolvimento de países mais pobres, quanta coisa boa poderia ser feita com esse dinheiro todo? São bilhões e bilhões gastos todos os dias nessas guerras. Rússia, Ucrânia, Rússia querendo anexar territórios ucranianos, invadindo a Ucrânia e ceifando vidas. Agora a Rússia de Putin, Putin na verdade, querendo de volta ao Alasca, você viu isso na imprensa aí? Ele argumentando que o Alasca foi vendido para os Estados Unidos lá nos anos 1800 e alguma coisa e foi comprado por um preço baixo, enfim, o negócio foi feito com os antepassados ali dos russos, né? E agora Putin vem com o argumento de que aquele território foi invadido, foi anexado pelos Estados Unidos. Alguns comentaristas aí em geopolítica entendem que ele não quer necessariamente iniciar uma guerra contra os Estados Unidos, o que seria uma loucura, mas com isso ele poderia usar esse argumento da invasão para justificar a sua invasão na Ucrânia. Já que os Estados Unidos invadiram, na ótica de Putin, o Alasca, ele poderia então legitimamente invadir a Ucrânia. Veja que argumento é esse, né? Então, criando confusão ali na região do Alasca com a Sibéria, né? Nós temos aí as tropas da OTAN sendo mobilizadas. Fazia muito tempo que as tropas da OTAN não eram mobilizadas esperando um conflito iminente com quem? Com a Rússia e com seus aliados. E foi dito, assim, de forma bem clara por um dos líderes das tropas da OTAN, de que a intenção dessa mobilização é uma defesa de uma possível invasão russa à Europa mesmo, né? Então, veja, as tropas da OTAN ali se mobilizando. Nós temos as Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Coreia do Norte ali fazendo testes com bombas e mísseis balísticos e ameaçando atingir ali a Coreia do Sul e outros países e Estados Unidos também, caso eles não façam o que o ditador da Coreia ali quer que eles façam, né? Então, ameaças ali, instabilidade naquela região também. Nós temos os ruts atacando ali navios ocidentais, Estados Unidos revidando e um risco de uma guerra ali, porque todo mundo sabe que o Irã é quem mantém esses terroristas ruts, né? E aquilo ali pode escalar para uma guerra de proporções muito maiores. E vemos ali o Irã, por sua vez, atacando a Síria, atacando o Paquistão. Lembrando que o Paquistão tem armas nucleares também. Então, é uma região ali, o Oriente Médio, a área do Oriente ali, das Coreias, Rússia, formando aí blocos, né? Rússia, Irã, China e países que apoiam esses países aí também. E de outro lado, Estados Unidos, OTAN, Europa. Vemos um mundo de novo, com uma tremenda instabilidade, rumores de guerras, como disse Ellen White há mais de 100 anos, o espírito de guerra tomando conta do planeta, causando instabilidade, gastos aumentando a fome, aumentando uma série de mazelas que poderiam ser resolvidas caso a humanidade estivesse em paz. Todo esse caldeirão fervente aí, com certeza, levará a humanidade a um momento em que todos vão querer paz. E o que diz a Bíblia? Quando disserem, quando estiverem dizendo paz, paz, sobrevirá a repentina destruição, conforme está escrito na Palavra de Deus. Então, o anseio pela paz, ele vai surgir em algum momento. As pessoas não aguentam mais essa situação toda, não é? E haverá um clamor por um governo, uma liderança global, esse clamor já existe, para lidar com outras questões, como a questão ambiental, por exemplo. E talvez isso também seja um argumento para resolver, de uma vez por todas, na ótica deles, essa questão dos conflitos. Mas nós sabemos que, infelizmente, a natureza humana, ela não permitirá que haja paz permanente, nem justiça, nem misericórdia, até porque outra profecia diz que o amor de muitos esfriará, esfriará de quase todos, então o esfriamento do amor, falta de misericórdia, de compaixão, também é um sinal que aponta para o tempo do fim. Espírito de guerra. Estamos vendo, realmente, o mundo à beira de um colapso, uma guerra, talvez, devastadora possa acontecer em algum momento. Eu vejo, na verdade, ali os anjos do Apocalipse segurando os quatro ventos, como está profetizado. Só não tivemos ainda conflitos mundiais após a Segunda Guerra Mundial, porque eu entendo que esses anjos estão contendo os ventos, que são as guerras, as revoltas, os conflitos. Mas as coisas tendem a se intensificar à medida que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai se retirando do planeta, não da vida dos servos de Deus, obviamente, porque a promessa de Jesus foi eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas à medida que essa influência refreadora de Deus vai sendo retirada do planeta, coisas cada vez mais complicadas vão acontecendo. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar bastante. No mundo cristão, nós estamos vendo também com certo estupefato aí, com um certo espanto. Vozes se levantando contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, e também contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você sabe do que eu estou falando. Recentemente, em um de seus sermões, em uma de suas postagens, acho que no Instagram, o pastor da Igreja Lagoinha, lá de Orlando, André Valadão, e aqui eu faço, de novo, uma ressalva de que, neste canal, nós não nos valemos do argumento ad hominem. Não me importa aqui, não interessa aqui, e nem faria isso, né? Atacar pessoas. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do André Valadão, de sua família, muito menos, né? Eu respeito como ser humano, como líder, mas estou aqui para analisar palavras, né? O que foi dito por ele a respeito da Igreja Adventista. Já gravei vídeos aqui, meus colegas também de lives, pastor Eleazar Domini, Adriano Cecílio, Sérgio Monteiro, também já gravaram vídeos em seus respectivos canais sobre essas acusações de André Valadão, de nossa Igreja Adventista ser uma seita. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos que eu já gravei e postei aqui no meu canal sobre esta questão. Infelizmente, são inverdades, são distorções, até citação de livros que não existem foram feitas para tentar colar em nós essa acusação de sermos uma seita. Na verdade, nossa preocupação como Igreja Adventista é ser bíblicos, né? Se aceita ou não, enfim, isso não importa tanto. O que nos importa é ser bíblicos. É isso que importa, de fato. Então, eu já analisei essas questões, mas, recentemente, André Valadão, ele apresentou um sermão com o título Graça ou Desgraça, em que ele claramente se refere, nas entrelinhas, ele se refere aos Adventistas, talvez pela reação que houve, a acusação dele de sermos seita, ele então prepara esse sermão aí, Graça ou Desgraça. Eu fiz uns cortes aqui, vou exibir daqui a pouco para você. Vou deixar aqui a exibição por alguns minutos, para que você possa ter uma noção um pouco mais ampla aí do que ele falou, né? O sermão tem quase uma hora. Você pode encontrar no YouTube facilmente, Graça ou Desgraça, se quiser ver todo o sermão. Aqui eu vou exibir apenas alguns minutos da fala dele. Mas antes de exibir esse sermão, eu quero que você tenha em mente o seguinte texto que nós encontramos no Salmo 19, versos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tenha em mente esse texto e outros tantos que eu poderia citar aqui sobre a importância da lei de Deus, como os autores bíblicos e enaltecem os mandamentos de Deus. Como o próprio Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, tenha em mente esses textos à medida que você ouve as palavras do pastor André Valadão. Em seguida, eu vou apresentar um breve estudo sobre Gálatas, porque basicamente o sermão do pastor André é baseado, tem como base o livro de Gálatas. Ele cita bastante versos de Gálatas. Seria bom que as pessoas lessem toda a carta de Paulo aos Gálatas. E eu vou depois fazer aqui algumas considerações com respeito a alguns textos de Gálatas com você, ok? Mas após aí o vídeo do pastor André. Em seguida, eu retorno aqui com as minhas considerações. Olha para quem está do teu lado e fala assim, graça ou desgraça? Aí você tem que responder. Graça ou desgraça? Céu ou inferno? Luz ou trevas? Vou perguntar de novo, graça ou desgraça? Quando Jesus ali na cruz, Ele grita, Ele não grita nenhuma lei, Ele não grita para o Pai, senão outra coisa, Ele estendido na cruz, Ele grita, está consumado, está pago, Ele não grita, divide dez meses, tem mais alguma coisa para fazer, espera mais um pouco, Ele grita na cruz, acabou. O que Jesus gritou na cruz foi, chega, acabou, está consumado, está pago, eu não sei você, mas eu dava um brado de louvor a Deus melhor do que esse. O que Jesus gritou foi, chega, acabou, chega da lei, chega do velho, chega, acabou, foi isso que Ele disse, sem constrangimento, fala para quem está do seu lado, sai dessa desgraça e vai para a graça, fala, sai dessa desgraça e vai para a graça, aplauda o nosso Deus se você crer nisso, sai dessa desgraça e vai para a graça, Charles Spurgeon, ele falou algo muito forte, ele disse, a graça de Deus, não deve ser apresentada, enquanto o indivíduo não sentir o peso da lei, eu amo essa frase, porque enquanto você não discernir quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça, se você pensa, que algo na lei podia justificar e mudar a vida de alguém, você está enganado, acabou, acabou, não tem velha aliança mais, acabou tudo, acabou lei, acabou velha aliança, acabou uma vida de desgraça, onde você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue, vive dependente, vive debaixo de leis e no final da vida você ainda pode ser apedrejado, condenado, destruído, a sua família presa, acabada, endividada, acabou isso, Galatas 2, versículos 15 e 16, vamos ler em voz alta, olha só, olha lá, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos, vamos ler em voz alta, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado, não tem jeito, mas Elias, Eliseu, Davi, Salomão, A, B, Moisés, thank you, thank you, obrigado, 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 mas eu fico com Jesus, o cristão não olha a lei, o cristão olha Cristo, cristão, senão seria leitão, não pode leitão, nem pode, cristão, o cristão olha para Cristo, não tem lei, se não é leitão, meu Deus, isso veio agora, não tem, obrigado por Moisés, pela lei, mas ela não salva, ele deixa claro, ele diz, a graça e a verdade, a verdade não está na lei, a verdade está em Cristo, Galatas 3, a partir do versículo 1, ele, ele diz, ó Galatas insensatos, olha como ele diz, quem os enfeitiçou, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos, que Jesus Cristo foi exposto, como crucificado, que Galatas, vocês viram, foi consumado, acabou, vocês estão debaixo de um feitiço, vocês estão debaixo de um engano, vocês estão debaixo de algo que não é verdadeiro, volte os seus olhos para o Cristo, gostaria de saber apenas uma coisa, ele escreve dizendo, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil aquele que lhes dá do seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam? Moisés forma um povo uma cultura uma lei que carrega uma tentativa de graça mas é desgraça por isso Abraão acessou pela fé não pela lei o que ele recebeu foi considerado justiça então que Abraão que Deus fez em Abraão supera um povo uma cultura uma linguagem de um tempo muito bem acredito que você deve ter percebido uma série de inconsistências aí se você conhece minimamente a bíblia deve ter percebido uma série de inconsistências na fala dele e ênfases também infelizmente desnecessárias equivocadas enfim coloca apresenta um Deus tirano um Deus terrível no Antigo Testamento e um Deus diferente parece do Novo Testamento isso é um erro básico que muitas pessoas fazem inclusive pessoas que não são cristãs costumam levantar essa aparente dicotomia ou diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento sendo que o Deus Deus é o mesmo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento bem o pastor Valadão ele usa bastante ali o livro de Gálatas a carta de Paulo aos Gálatas então eu quero fazer aqui com você um rápido estudo de algumas de alguns detalhes relacionados com essa carta esse material foi preparado pelo teólogo e tradutor Mateus Cardoso eu preparei a parte aqui do design a parte visual e é um material bastante interessante eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link dele pra você fazer o download e usar aí quem sabe em um sermão em um estudo fique à vontade esse powerpoint aqui está pra uso livre ok a chave de Gálatas vamos lá os Gálatas e a justificação pela fé eu convido você quando tiver um tempinho quem sabe você pode pausar este vídeo agora se estiver assistindo em algum momento aí apropriado Gálatas capítulo 3 versos 1 a 5 leia em sua Bíblia e depois continue aqui com a minha com a minha explicação os Gálatas já haviam recebido a justificação e isso havia ocorrido somente pela fé Paulo diz assim nos versos 1 e 2 ó Gálatas insensatos quem os enfeitiçou foi pela prática da lei que vocês receberam o espírito ou pela fé naquilo que ouviram aí vem Abraão e a justificação pela fé em Gálatas 3 de 6 a 9 Abraão foi justificado apenas pela fé obviamente e o verso 6 diz considerem o exemplo de Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça o que não quer dizer que Abraão não tenha obedecido muito pelo contrário Abraão obedeceu a Deus em circunstâncias assim muito probantes como por exemplo deixar sua cidade ir para uma terra que ele não conhecia então dizer que Abraão não foi obediente a Deus é realmente algo muito ruim muito antibíblico nós e a justificação pela fé é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois o justo pela fé viverá é o que está no verso 11 então somos salvos apenas pela fé como então entender o que Paulo escreveu sobre a lei ali em Gálatas vamos ver então uma série de textos aqui em que Paulo apresenta a lei com uma cara positiva textos positivos sobre a lei se Paulo se nós percebemos assim que Paulo está criticando a lei e tornando a lei algo mal em si mesma nós talvez tenhamos que admitir que Paulo está em contradição e aí não seria Paulo inspirado por Deus mas não é bem assim você perceberá então nós temos aqui uma lista de textos não é assim uma lista exaustiva são alguns poucos textos para a gente já perceber que sim há textos em que Paulo apresenta um aspecto positivo da lei e há outros textos em que ele fala algo aparentemente diferente veja só Romanos 3,31 anulamos então a lei pela fé? de maneira nenhuma ao contrário confirmamos a lei veja só depois em Romanos 7,12 ele diz a lei é santa e o mandamento é santo justo e bom como alguém pode se atrever a chamar a lei de Deus que Paulo chama de santa justa e boa de desgraça de algo é tão ruim quanto uma desgraça lamentável para Paulo a lei de Deus não é isso a lei de Deus é santa justa e boa mas há textos negativos de Paulo sobre a lei também veja só Romanos 7,6 na mesma carta aos Romanos ele diz agora morrendo para aquilo que antes nos prendia fomos libertados da lei não parece que a lei era uma coisa opressiva um jugo insuportável fomos libertados da lei depois em Gálatas 4,4 e5 ele diz Deus enviou seu filho nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob debaixo da lei em Gálatas 5,18 ele diz mais se vocês são guiados pelo espírito não estão debaixo da lei veja há um aspecto importante que precisa ser compreendido tanto aqui em Gálatas quanto em outros textos paulinos que é a questão da lei moral versus a lei cerimonial veja o que diz o comentário bíblico adventista no volume 6 a palavra lei no livro de Gálatas inclui em seu alcance a lei moral e a lei cerimonial e Ellen White diz que a lei em Gálatas é a moral e a cerimonial mas principalmente a lei moral interessante não? mensagem escolhida no volume 1 página 233 234 como entender então textos negativos sobre a lei levando em consideração que aqui em Gálatas ele Paulo se refere especialmente principalmente a lei moral mesmo veja o que diz Gálatas 3 10 já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei que maldição é essa a que Paulo se refere Romanos 3 23 todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Romanos 6 23 o salário do pecado é a morte Romanos 3 20 mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado Romanos 4 15 a lei produz a ira de Deus que maldição é essa? Maldição da lei é igual a condenação pela desobediência o salário do pecado a morte eterna essa é a maldição da lei já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei Gálatas 3 10 e no verso 13 lemos Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado num madeiro Cristo pagou o preço da salvação ele morreu em lugar dos pecadores e nos livrou da condenação que pertencia a nós mesmos diz Ellen White em mensagens escolhidas volume 1 páginas 236 e 237 a lei de Deus proclamada em terrível majestade no Sinai é a declaração de condenação ao pecador a função da lei é condenar mas não há nela nenhum poder para perdoar ao redimir ela traz escravidão e morte aos que permanecem debaixo de sua condenação esse é um texto bom também para mostrar para as pessoas que nos acusam de forma errônea de que nós adventistas estaríamos ensinando e crendo que somos salvos pela guarda dos mandamentos veja só o que diz aqui que a lei não é a sua função não é salvar mas condenar mostrar o pecado e assim as pessoas que se dão conta de seus pecados se dão conta de sua escravidão porque estão debaixo da condenação os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição diz galatas 310 essa é a primeira das seis expressões em galatas que começam com as palavras debaixo de vamos conferir todas essas expressões são paralelas e apresentam a mesma ideia galatas 310 debaixo de maldição 322 debaixo do pecado 323 445 21 e 518 debaixo da lei 325 debaixo do disciplinador 422 debaixo de guardiães e administradores 423 debaixo dos elementos do mundo antes que viesse a fé éramos guardados debaixo da lei confinados para a fé que seria revelada galatas 323 a escritura confinou tudo debaixo do pecado para que a promessa que é pela fé em jesus cristo fosse dada aos que creem ou seja debaixo da lei quer dizer debaixo do pecado o pecado que é evidenciado pela lei deus enviou seu filho nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar ou seja debaixo da lei quer dizer debaixo da maldição da lei Ellen White ainda diz a plena certeza de esperança em crer em cada palavra de cristo em crer nele sendo unidos a ele por fé viva quando essa é a experiência do ser humano ele não mais está debaixo da lei porque a lei não mais condena o seu procedimento percebeu ele passa a estar debaixo da graça então os textos negativos de paulo correspondem a condenação da lei não que a lei seja ruim seja deplorável seja desgraçada ou coisa parecida a lei tem a função de condenar o pecador para que ele vá a jesus como aquele que vai limpá-lo perdoá-lo resgatá-lo na cruz cristo nos libertou da condenação da lei o salário do pecado a morte eterna não da obediência a lei perceba isso jesus não veio nos libertar da obediência a seus mandamentos que são bons que é uma lei santa justa e boa mas veio nos libertar da condenação da lei nesse sentido a lei é negativa porque ela aponta o pecado do pecador então por outro lado os textos positivos de paulo sobre a lei são equivalentes a obediência a lei cumprir toda a lei toda a lei se cumpre num só mandamento ame seu próximo como a si mesmo galatas 5.14 cumprir a lei de cristo como está em galatas 6.2 cumpram a lei de cristo ora paulo está confuso ou na verdade nós temos que entender que paulo está se referindo ao aspecto negativo da lei como aquela que condena o pecador e aos aspectos positivos da lei como aquela que protege o pecador que mostra que jesus é a solução para o seu pecado a fé não anula mas confirma a lei diz paulo em romanos 3.31 anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma ao contrário confirmamos a lei somente quem tem fé em deus é que obedece a lei de deus somente quem ama jesus obedece a lei de deus cristo morreu para tornar possível a obediência a lei deus enviou seu filho seu próprio filho a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós nós só podemos ser fiéis a deus obedecer seus mandamentos quando cristo habita em nós ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade quando a pessoa manifesta a raiva da lei de deus aversão à lei de deus na verdade isso é uma evidência de que a pessoa não está vivendo no espírito porque se ela amasse jesus de todo o coração diria como davi ó como amo a tua lei davi dizia que meditava na lei de deus de dia e de noite ao deitar e ao levantar ele amava a lei de deus como eu também amo a lei de deus porque ela foi criada por deus para o nosso bem deus escreve em nosso coração a sua lei olha o que diz paulo em hebreus 10 16 esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o senhor porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente para que guardar os mandamentos de deus seja algo natural para nós mesmos né guia para a vida paulo cita vários mandamentos específicos da lei como normas para comportamento romanos 13 9 primeira corinthia 10 14 20 21 efésios 6 1 2 por favor confira depois em sua bíblia todos esses textos ok macrus a obediência se tornou possível para os que aceitam a cristo então resumindo tudo textos negativos sobre a lei são equivalentes à condenação da lei naqueles textos em que paulo se refere em termos com uma tinta né com uma pintura negativa com tons negativos a lei de deus ele está dizendo aí da condenação da lei por isso estamos debaixo do pecado e os textos positivos que paulo fala ali a respeito da lei tem que ver com a obediência à lei libertados dos pecados perdoados por jesus justificados pela fé salvos pela graça nós somos então habilitados por deus para ser obedientes para viver uma vida de santidade espero que essa breve exposição aqui tenha ajudado você a compreender a perceber né qual é a forma correta de compreender o que paulo está escrevendo ali para os gálatas eu quero ler pra você aqui o que tiago o irmão de jesus né o apóstolo tiago em sua carta aqui carta de tiago capítulo 2 a partir do verso 8 olha só o que tiago diz aqui em sua carta se vocês de fato observam a lei do reino se há um reino de deus há uma lei que rege esse reino olha que bonito a lei do reino se vocês de fato observam a lei do reino conforme está escrito conforme está na escritura ame o seu próximo como a si mesmo fazem bem se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade cometem pecado sendo condenados pela lei como transgressores está aqui a função da lei a lei mostra o que é pecado para que nós possamos nos arrepender dele pedir perdão e viver em santidade a lei do reino tem essa função ele diz mais pois quem guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos portanto se eu não mato não roubo mas eu cometo adultério mas se eu não cometo adultério ou eu não mato não roubo mas eu desonro pai e mãe ah mas se eu honro pai e mãe não cometo adultério não mato não roubo mas eu quebro o sábado não importa os dez mandamentos tem que ser observados por aqueles que amam a Jesus ele disse em João 14 e 15 se vocês me amam guardem os meus mandamentos obediência está ligada ao amor a Deus é um resultado da salvação somos salvos pela graça para as boas obras boas obras é obedecer a Deus então aqui o que Tiago diz é se você é obediente a nove mandamentos conscientemente quebra um deles você está sendo desobediente a todos se você desonra o nome de Deus conscientemente você está desonrando todos os mandamentos se você cobiça conscientemente e não se arrepende disso não pede perdão não pede para que Deus mude a sua vida você está desobedecendo a lei de Deus para deixar bem claro que mandamentos são esses aqui Tiago se refere ele cita alguns deles verso 11 porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate ora se você não comete adultério porém mata acaba sendo transgressor da lei assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade eu gosto dessa forma como Tiago se refere a lei tanto como lei do reino como também como lei da liberdade porque somente os livres é que podem obedecer a lei de Deus somente aqueles que foram salvos pela graça foram perdoados seus pecados é que podem prazerosamente com alegria no coração com ela escrita em seu coração obedecer então que Deus nos ajude a ser fiéis aos seus mandamentos porque eles foram feitos para o nosso bem foram criados por Deus são de Deus e entender bem na Bíblia o que isso significa não são uma desgraça são uma bênção feito esse estudo essa análise breve da carta de Paulo aos Gálatas pra entendermos realmente o que tem que ver ali o que é o aspecto negativo da carta e pra deixar bem claro que a lei não é uma desgraça de jeito nenhum eu vou ler de novo até pra relembrarmos aqui o texto que eu li antes de deixar com você ali o trecho do sermão do pastor André Valadão o salmo 19 7 a 10 o que você acha a lei de Deus é desgraça ou é perfeita e restaura a alma a lei de Deus é uma desgraça ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos é pura é perfeita ela é justa ela é boa eu fico obviamente com a Bíblia com o apóstolo Paulo com Jesus que veio guardar a lei veio enaltecer a lei no sermão do monte ele amplia o sentido da lei ele não veio abolir como diz lá em João é Mateus capítulo 5 eu não vim pra abolir cancelar é abrogar é a lei eu vim para cumprir então a lei de Deus ela tem seu lugar tem seu papel ela é perfeita tudo que Deus faz é perfeito como disse o pastor Sérgio Monteiro em um de seus vídeos Deus não é esquizofrênico Deus não é bipolar melhor dizendo Deus não é bipolar ele cria uma lei para o antigo testamento e quando chega o novo testamento ele diz olha lamento mas eu fiz algo que era muito difícil de ser cumprido e agora eu vou mudar para vocês aqui que Deus seria esse um Deus que muda um Deus que diz coisas escreve com seu próprio dedo a lei e depois ele vem mudar essa lei quando você analisa bem de perto os argumentos dessas pessoas desses líderes religiosos você percebe que na verdade a implicância não é com a lei necessariamente mas sim com o quarto mandamento que ordena santificarmos o sábado o santo sábado da lei de Deus agora eu quero ler para você Apocalipse capítulo 12 verso 17 um texto bastante interessante aqui em meu canal também eu tenho estudos sobre o Apocalipse recomendo a você tem um estudo especificamente sobre o âmago do Apocalipse ali os capítulos 12, 13, 14 convido você a depois conferir esses materiais aqui no verso 17 do capítulo 12 Apocalipse diz assim capítulo 12 o dragão irou-se ou ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela ou seja quem são esses restantes ou remanescentes os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus mulher na bíblia frequentemente representa igreja é o caso aqui em Apocalipse nós temos a mulher virtuosa aqui no capítulo 12 e temos a prostituta lá no capítulo 17 que também representa uma igreja apostatada que tem filhas inclusive o dragão fica fácil aqui no verso 9 o próprio capítulo 12 já responde e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo mundo então na verdade o que esse texto aqui está dizendo verso 17 numa linguagem obviamente simbólica é que o diabo irou-se contra a igreja e está travando uma batalha contra o remanescente dela o que restou dessa igreja fiel ao longo da história desde o antigo testamento passando pelo novo testamento ao longo da história da reforma e tudo mais o remanescente do tempo do fim ele está sendo perseguido por satanás e esse remanescente tem basicamente duas características você percebeu guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus mas o que é o testemunho de Jesus os mandamentos de Deus eu já sei o que é eu já sei que estão lá em êxodo capítulo 20 os mandamentos os 10 mandamentos incluindo ali o quarto que tem que ver com o sábado que é o mandamento que envolve toda essa controvérsia agora o que é o testemunho de Jesus aqui em Apocalipse 19 no verso 10 o próprio Apocalipse o próprio João nos diz o que é o testemunho de Jesus que bom quando encontramos na própria Bíblia respostas para perguntas que ela faz então aqui no 19 verso 10 nós lemos assim o testemunho vem no finalzinho do verso o testemunho de Jesus é o espírito da profecia então o povo de Deus nos últimos dias ele tem duas características básicas guarda os mandamentos de Deus como estão na Bíblia e tem o espírito de profecia dá valor a isso dá valor a lei de Deus e ao dom profético o dom profético é aquele que perpassa toda a Bíblia e vai até o tempo do fim até a volta de Jesus como que eu posso provar isso bem, na Bíblia não é difícil você tem ali desde Moisés Noé Isaías Jeremias Daniel todos os profetas do Antigo Testamento no Novo você tem João você tem Paulo você tem os profetas do Novo Testamento mas você tem os profetas da Bíblia como Joel no capítulo 2 de seu livro e Paulo em Efésios e outros textos mais dizendo que o dom profético ele seria derramado sobre jovens sobre idosos haveria sonhos e visões proféticos e esses dons esse dom de profecia assim como outros dons espirituais permaneceria na igreja verdadeira até o fim do tempo Jesus ao advertir as pessoas quanto aos falsos profetas dos últimos dias estava por tabela dizendo que também haveria o verdadeiro tanto é que João em sua carta ele diz que nós temos que provar os espíritos para ver se procedem de Deus se nós temos que provar distinguir discernir é porque haveria o verdadeiro profeta e o falso profeta não é difícil você identificar o falso profeta quando você conhece a revelação especial de Deus que é a Bíblia que é a suprema regra de fé e prática para todo cristão a Bíblia está acima de qualquer outra revelação e qualquer outro livro agora isso não significa que Deus não poderia dar revelações e orientações ao seu povo nos últimos dias agora o que temos que fazer é provar se um profeta faz previsões que falham se ele anuncia que um presidente por exemplo seria eleito ele não é eleito é um falso profeta porque os profetas de Deus não falham se um profeta diz que foi ao inferno e viu ali as almas dos perdidos queimando é um falso profeta porque a Bíblia ensina que a alma a pessoa é mortal e quando morre fica na inconsciência até a volta de Jesus isso é um conceito bíblico se a pessoa diz que Deus mudou o sábado para o domingo e se diz um profeta é um falso profeta porque esse texto não existe na Bíblia percebeu? se ela afirma que podemos comer qualquer tipo de coisa qualquer coisa que exista por aí você pode comer cachorro, rato, porco frutos do mar camarão ela não pode ser um profeta de Deus porque Deus não muda Deus não é bipolar Deus aquilo que ele revelou para os profetas do passado tem que estar de acordo com os profetas que vem depois ou melhor aquilo que os profetas que vem depois dizem falam escrevem tem que estar de acordo com o que os profetas anteriores revelaram porque o Espírito Santo que os inspira é o mesmo embora a Bíblia seja o cânon esteja acima de qualquer revelação Deus obviamente pode se revelar por meio de outras pessoas o que eu acho curioso é que as igrejas pentecostais falam que ali há profetas e profetas profetas profetizas aos montes a igreja ventista do sétimo dia diz que entre esse povo Deus se manifestou com o dom profético por meio de Ellen White que teve mais de duas mil visões e sonhos escreveu mais de cem mil páginas uma autora respeitadíssima nos Estados Unidos e que escreveu coisas que hoje surpreendem os médicos cientistas os nutricionistas e psicólogos uma pessoa que não teve educação formal nunca frequentou uma faculdade escreveu coisas que hoje estão sendo confirmadas dia após dia isso é formidável é algo maravilhoso mas esses mesmos evangélicos pentecostais que manifestam lá segundo eles o dom profético manifesta-se entre eles segundo eles o dom profético embora não sejam fiéis aos mandamentos de Deus eles invocam eles ficam aí perturbados quando os adventistas dizem que tem uma profetisa verdadeira entre eles você percebeu que o diabo está irado contra um povo um remanescente do tempo do fim que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia que crê no verdadeiro dom de profecia não é curioso que justamente esses dois pilares estejam sendo duramente atacados nesses últimos dias eu vou ler pra você agora um texto um texto que está aqui no livro testemunhos seletos volume 3 na página 19 olha o que ele escreveu aqui há mais de 100 anos também a questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido a questão do sábado será um ponto controverso muitas pessoas achavam que isso era uma bobagem como assim o sábado o que tem a ver esse assunto por que isso vai ser um ponto de controvérsia nas últimas semanas nós pudemos ver uma amostra grátis disso aí repito basicamente a implicância de muitos influenciadores evangélicos protestantes pastores com a igreja diventista no sétimo dia se deve a duas coisas ao fato de a igreja diventista no sétimo dia dizer afirmar que teve entre os seus membros a manifestação do dom profético verdadeiro na pessoa de Ellen White dom de profecia e segundo porque guardamos o sábado e o sábado virou um ponto de controvérsia mesmo alguns pastores que tem canais no youtube que já fizeram pregações muito interessantes sobre a lei de Deus quando chega no ponto do sábado eles dizem olha embora a lei de Deus permaneça o sábado foi alterado na nova aliança ele foi mudado para o domingo ou perdeu a sua validade como dia de repouso olha que coisa estranha o ponto de controvérsia é o sábado então imagine isso no futuro imagine se houver aí realmente como nós temos acompanhado e vai haver uma lei dominical um esforço aí global para minimizar as mudanças climáticas para salvar a família na ótica dessas pessoas e que coloque o domingo a guarda do domingo o descanso dominical como uma lei você acha que aquilo que está acontecendo hoje não vai ser amplificado mil vezes com certeza então quanto mais o tempo passa o dragão ele continua irado contra aqueles que dão valor ao dom profético e também a vontade de Deus revelada na palavra dele e aos mandamentos que devem ser guardados não para ser salvos mas porque fomos salvos não porque vamos conquistar algum mérito diante de Deus mas porque Jesus nos salvou e nos pediu que nós se o amamos guardemos os seus mandamentos então que tudo que está acontecendo no mundo evangélico no mundo cristão no mundo geopolítico possa mais uma vez deixar claro para você que a volta de Jesus se aproxima de que Deus tem um povo na terra não estou me referindo aqui a uma placa de igreja inclusive eu acho interessante que em meu canal eu aqui acompanho todos os comentários que são feitos em meus vídeos eu vejo pessoas ali da Assembleia de Deus pessoas da congregação que está no Brasil pessoas batistas dizendo eu compreendi agora eu estou guardando o sábado veja que interessante pessoas que estão tendo os olhos abertos para o fato de que a lei de Deus ela é perfeita não precisa ser alterada não deve ser adulterada na verdade essa adulteração essa mudança na lei estava profetizada lá em Daniel capítulo 7 no verso 25 é dito que a ponta pequena que é o mesmo poder que no Apocalipse 3 é chamada de besta do mar ela proferiria palavras contra o Altíssimo blasfêmias portanto e cuidaria em mudar os tempos e a lei quem mudou a lei não foi a igreja cristã quem mudou a lei não foi Deus não foi Jesus quem mudou a lei foram os seres humanos e fizeram isso como um ato de blasfêmia e de obstinação foram contra Deus a lei que foi escrita pelo dedo de Deus para a nossa proteção para a nossa felicidade para o nosso deleite como diz Davi nos salmos ela foi alterada por um poder humano e muitas pessoas seguem nesses passos isso é lamentável mas é bom ver também que um povo está despertando para as verdades bíblicas eu entendo que toda essa celeuma que se criou com essas pregações com essas acusações da igreja adventista ela acabou sendo usada por Deus para levar os sinceros os intelectualmente honestos aqueles que dão valor a palavra de Deus a um estudo mais profundo da Bíblia e tem muita gente percebendo onde está a verdade porque a verdade é a palavra de Deus porque a verdade foi proferida pelos lábios de Cristo permaneçamos neste caminho um abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus abençoe a sua família Obrigado.